Os lideranços aqui presentes e a todos vocês que vieram ouvir as propostas de cada candidato. Eu sou a Andréia Teles, candidata variadora pela primeira vez. Estou entrando na vida pública com o propósito de defender o interesse de cada um de vocês. Quero me dirigir aos jovens que não tiveram a oportunidade de estudar fora, assim como eu, para junto com vocês irmos em busca de cursos técnicos, profissionalizantes, que capacitem os nossos jovens, que dêem a qualidade que o mercado de trabalho está exigindo. Quero desenvolver junto com vocês projetos para que o Juco S torne um polo em saúde, equipando nossas unidades. Nós vamos ser referência para Juco S, os municípios e para o bem da população. Gente, o significado do nome Chiquinho é desenvolvimento, e o Juve está precisando disso. Meu número é 14123, o número de Chiquinho é 45. Boa noite e muito obrigada a todos. Boa noite e muito obrigada a todos.